Saca só o que tem naquela pedra ali em cima, um raptor. Ele tá olhando pro lado porque eu acho que tem uma carcaça aqui, eu vou aproveitar isso aí. Tem algumas carcaças aqui em volta até, eu acho que provavelmente ele caçou e também acredito que ele esteja com um grupo. Ele tá lá ainda, então vamos sair correndo, aproveitar que ele tá olhando pro lado, tá distraído. E valeu, falou. Tem que se afastar aqui mesmo, eu tô tentando procurar alguma coisa pra comer, só que infelizmente eu acabei dando de cara. Olha só, peraí que a gente tem um Saurópode correndo aqui, ó. E pelo que parece ele tá com sede, porque ele tá indo a toda velocidade tomar água aqui. Eu só tenho que cuidar porque como tem um raptor, né, ele pode vir aqui tomar água também. Mas eu vou aproveitar... Ai, calma! Nossa, ele veio pra cima, velho. Deu medo agora. Tá, eu vou tomar uma água e já vazar. Ele quase secou aqui, velho. Já ficar observando aqui em volta. Aí tá subindo. Beleza, vambora. Tá bom, tá bom. Vamos por aqui. Ó, tem algumas carcaças aqui. Eu acho que não tem ninguém. Vamos comer. Eu não vou comer tudo, né, só um pouquinho. Pelo menos pra encher. Aí eu já saio correndo. Peraí. E... Pronto, tá tranquilo. 100%, vambora. Essa carcaça aqui não é minha. E talvez o dono volte. Eu consegui me afastar daquele local onde tinha o raptor. Então, felizmente, acredito eu que a gente esteja seguro por enquanto. Só que temos um pequeno problema que talvez vire um grande problema. É que a gente tá no período de seca. Então vocês podem ver aqui que o oceano até... Inclusive, aqueles laguinhos ao qual a gente toma água, por exemplo. Eles estão secando. E que nem vocês estão vendo ali na frente, ó. Ih, rapaz. Olha como é que tá secando rápido agora. A água está retrocedendo demais aqui, ó. Nossa, olha só. Tá indo cada vez mais pra trás. Provavelmente ela vai dar uma subidinha agora e vai voltar. Isso é meio ruim pra gente porque dificulta, caso a gente esteja procurando por água. Mas também dificulta a vida dos mosassauros. Que fica difícil pra eles chegarem aqui na ilha pra poder capturar alguém. Então, pra nós é mais tranquilo por esse lado. E dá pra gente acessar outra ilha. Porque às vezes a gente tem que atravessar pela água. Mas como tem uma seca bem grande, acaba que facilita pra gente. E a seca é tão grande mesmo que tem até coral aqui pelo lado de fora. Por exemplo, aqui, ó. Está bem mais fácil agora de atravessar. Inclusive a água tá recuando. Vou aproveitar e sair correndo aqui, ó. Aí, passamos. Anteriormente a gente teria que passar pela água. Agora tá bem tranquilo mesmo. Ó, voltou ali. Mas já retrocedeu. Beleza. Vamos seguindo aqui, ó. Tem uma carcaça ali pro lado. Mas, por enquanto, eu não preciso me alimentar. Eu acabei chegando aqui num laguinho. E olha só. Tem um para dormindo aqui, ó. Caraca, olha o tamanho do bicho. Ele tá deitado, bem de boa. Vou deixar ele dormindo aí. Tá num sono pesado. E vou tomar uma água. Eu sei que não preciso, mas... É só pra evitar a gente de ter que tomar mais água depois. Já quero deixar ali 100% de fato. Na verdade, a gente tá meio que 180% agora. É que, na verdade, o bom de tomar água agora, mesmo ficando 180%, é que como tem a seca, a gente não sabe exatamente até quando vai durar isso aqui. É verdade. Olha o tamanho daquele ser a topcídio ali na frente. Ele não me viu. Tô agachado aqui. E ele tá carregando um filhote. Caraca. Saiu correndo agora. Preciso de ajuda. Ele acabou de subir aqui, correndo a toda velocidade. Lá ele, ó. Se foi agora. Eu deixei ele passar porque, como ele é grande, é impossível a gente derrotá-lo. E ele tinha um filhote. Então, talvez, ele seja, sei lá, até agressivo. Mas eu vou seguir ele aqui. Vamos ver se ele tá indo pra alguma manada. De repente, até, sei lá, favorece a gente. Lá tá ele. Caraca, ele é muito rápido. Agora, acabei de encontrar um para e um... Sei lá, um anquilosauro modificado. Parece que tá feliz, eu acho. Eles acabaram descendo ali onde é o pântano. E aqui em cima está o Triceratops. E ele, de fato, estava indo pra um grupo. Porque temos ali, ó. Um parasauro. Dois parasauros. Eu acho que tem até três, na verdade. Um cruzou ali pra trás. E também temos alguns voadores. Ó, mais um parasauro ali. Cheguei numa manada. Vou chegar aqui sorrateiramente na parte de cima. Ninguém me viu ainda. Olha o tanto de filhote que tem ali. Tudo agachadinho. Ó, tem um gigantão ali. Tamanho daquele bicho. Tem um paque. Aqui tá a família. Ó, tem um filhotinho ali de parasauro. Vou me esconder aqui, ó. Ah, já me viram. Também, né? Tô super exposto. E ó, tá chegando aqui. Ai, ai, ai. Acho que eu vou ter que me afastar, galera. Não sei se foi uma boa ideia eu chegar aqui. Eu aguardei mais alguns minutos aqui para ver se aqueles ceratopsídeos iriam se afastar e de fato eles saíram. Agora, ficou só aquela galerinha ali em cima. Opa, retornaram aqui, ó. Nossa, e o bicho tá com uma carcaça na boca. Carnívoro. Eu tava pensando em ir ali em cima, tentar pegar aqueles filhotes. Mas acabou que todos os parasauros retornaram. O que dificulta pra gente. Tá, mas eu acho que eu vou sair daqui porque já tá reunindo muita criatura. Tem que pegar alguém isolado. Olha só aqui na frente. Tem o Ikshu. Vou pegar ele. Ah, vem aqui. Vem aqui. Tá com a perna quebrada? Nossa, velho. Ele desviou de mim? Legal. Toma, acertei. Eliminei. Consegui. Nossa, eu consegui. Maravilha. Vamos pegar aqui, então. Vamos se alimentar. Eu já tava com fome mesmo. Aí, ó. Nossa, uma carcaça pra gente. Muito bom. Tudo bem que parecia que ele tava meio danificado, machucado, mas a gente conseguiu pegá-lo. Eu tive que me afastar daquele grupo lá de herbívoros porque acabou que chegou mais dinossauros. Ia ser complicado pra gente sobreviver. Então, eu tive que me afastar deles. E agora a gente conseguiu encontrar esse Ikshu aí. Muito bom mesmo. E logo ao lado, temos uma família de... Sei lá, megalossauros? Eu acho que é. Pelo menos é algo bem próximo disso. Tem um neon correndo ali, ó. Parece que é um grupo bem grande. E eu acho que tem um Ikshu ali. Deixa eu só dar uma olhada. Vou chegar pela pedra. Tá. Eu acho que o cara acabou se afastando. O bom é que eu não tô com fome agora, então... Tá tranquilo. Vamos embora. Vou indo pra essa direção e vamos ver se a gente encontra mais alguma coisa... Mais adiante. Tô vendo um para já, ó. Lá na frente. Nossa, acabou de saltar um Ikshu ali. Ó, o Velo me mordendo! Caraca... Mandou ameaça pra mim ainda. E tá dançando na minha cara. É. Tranquilo assim. Tá bom. E o pior é que o Velo me deixou com pouca vida. Ô, passou um aqui embaixo da gente. Caraca, o que que tá acontecendo, velho? Acabei de escutar. Eu acho que era o Godzilla. Porque foi um som muito alto. Ó, tem mais um Ikshu passando aqui. Esse Ikshu parece que tá bem grandinho até. Temos aqui um Raptor. Será que é o Cacuilho? Olha só, tem um Acro lá, ó. Ih, rapaz. Mandei um grito. Opa, 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 opa. Qual é? Aí. Toma, dei uma mordida nele. Mordi de novo. Nossa! Não! Eu fui derrotado, cara! Não! Eu tinha encontrado ali os outros Acros. Vocês viram que tinha uns grandões ali, ó. Eu acabei lutando com esse porque eu achei que o cara ia me caçar até. Ele veio pra cima de mim. Depois voltou. E bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Não se esqueça aí. Deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu. Até mais. Tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho